E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Ainda bem parceiro que cê tá aposentado, vou falar a verdade, na sinceridade, salvador que faz cristal e com sabacidade Você rima mano, vou falar uma verdade, ele agradece que parou, eu parei e ele sente saudade Bora, pra cima Com esse beat e com essa plateia o cante te informa, sabe muito bem, vai perder então se encurna Você vale menos do que quem tá lá na urna, representa a quebrada, hoje representa a própria coluna Ae, por que eu vou quebrar nessa batalha, cê sabe muito quem, que cê sempre se atrapalha Você passou o tempo, continuou horroroso, teve chance de ganhar e de novo ficou nervoso Para por isso, pelo amor, croquei a fita, olha no meu olho o salvador Já era, eu tô pronto pro jogo, hoje o carpete rola no seu corpo, trouxa e eu boto um fogo Porque eu não paro sem maldade, camarada, eu continuei minha caminhada Porque o meu verso sempre incendeia, depois que eu ganhei fama, otário, eu não abandonei a aldeia Isso é batalha, na aldeia, é só os índios mais pesados, carrivo que incendeia Isso é batalha, na aldeia, isso é batalha, na aldeia Isso é batalha na aldeia, com certeza mano, eu estou com sua cara feia Bagulho é muito louco, o rap que tá dentro do DNA e o meu verso de freestyle que tá dentro da minha veia Hoje nessa ceia, com certeza mano, minha vitória já anseia Jhonny, desculpa de falda, que nesse momento mano, é sua rima fraca na sua mente que te rodeia E eu, vou matar esse MC que já tá disperso, com certeza mano, ele de perdiço averso E, eu vou falar pra você que freestyle e o rap é o que comanda o universo Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno Com o torreto você levou pro quarto round, hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos Eu vou voltar no primeiro round, você tá ligado que eu não fiz sair o duro de a massa Eu fui mandar pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos Eu me sinto em casa, você vai ver no momento, eu chego no freestyle Você tá batendo de frente pro sujeito homem Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante Hoje o inferno é do Johnny E tô me preparando que você fica pegado Falou que meu mano, eu passo só freestyle muito fraco Tô que manda rima muito fraca E você sabe que você não manda um verso improvisado Você fala pra caraca meu mano Mas eu sei que você não rima nada O Johnny só manda rima fraca Essa rima fraca que chamou a sua semana passada Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente Pra você ver como que a rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo Quando sem maldade eu decolo Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny Mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo A batalha é da aldeia do Apolo É a primeira fase Todo chegado tem que passar do atual campeão Eu não consigo me deixar só eu te falar Porque meu mano, tudo se fodeu Tá ligado que bateu de frente Só que no futeu perdeu No futeu perdeu Na verdade mano, agora você se fodeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado O atual hoje nessa porra é eu Caralho, eu vou matar você Você já tá ligado Mas eu não tenho que proceder Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara O que aconteceu? Ele teve um ABC Tá de brincadeira meu mano Você só tá apoiando até agora Você vai aprender agora Não colocar a vitória de da hora Esse aqui é o Apolo meu mano Vai vendo como é que é a parada Apolo meu do sol Quando a vitória de da hora Olha o serinho de rostinha queimando Na moral, nada a ver essas ideias de roca queimada Pra mim você é que é um peneirata Mas do nada você puxou o assunto Apolo deu do sol Olha o cheirinho de rima decorada Cê é maldade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso expuma sinuca Cê tá se encasapando E nesse momento o Apolo nunca safando Eu acho que ele não entende o quesito de quando a gente fala Rima improvisada Rima improvisada São dois MC escutando o beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei com o agulho que derrava o seu nome Na moral cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você eu penso em várias batalhas Enquanto você não penso em uma rima pro Johnny De trap não se prepara Se afimando de onde dispara Você é playhada com colete Mas o colete tem prova de bola Fico falando que vai ser campeão Ai caralho, tudo só tem fala Tá fudido, é tu exasero Hoje o Johnny assorte o Lala Vai rodar com a bola Sabe que eu não choro Já acabou contigo Meu corpo é fudido Cheio de espinha Cê não é meu amigo Tá olhando pro chão Não quero te olhar Olha pro chão Pode encarar Continua olhando pro chão Tu vai pra lá É uma ideia de mano Com certeza você nem encaixou aqui na batida Tudo bem se eu falo no chão Tu vai ser a primeira vez Faz a parada no chão Eu vou subir na minha vida Isso aí é normal É um ciclo Você não pode se acomodar Por isso que eu já caí, já subi É questão mano de saber o lugar Vou Tudo bem meu mano Você falou muita merda Tá ligado que aqui você é fraude Eu não vou perder de dois a zero Sou a ponta lutador E as lutas nunca acabam em dois rounds Você tá ligado sem fraude Você sabe que eu dito paude Mas aqui o problema meu mano É que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um K.O.T. É feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Cê me faz Cê sabe Eu posso também Tem Mas você errou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que é quase notar o Tiago Calma aí que você já já vai bombar Você é um apolo topado de quê Meu mano tá coletando a prova de bala É apolo Hoje cê vai pra bala É apolo Hoje cê vai pra bala Carreira solo Nesse mic Pra matar o mala Tudo bem Né meu mano Nessa improvisação Charito branco Sabota do cumprinho Hoje eu te mato Sem parar do canão Vai rolar Pega o canão Não não Vaza no capão Redondo Fuma no húmus Cria Dando rolê Cê não tá animado Minha correria Ainda sigo o seu ombro Você falou de mala Você tá de gracinha Maluque Hoje cê vai dentro da mochilinha Tudo bem Tudo bem Ei Ei Vamos aí Que o que me conta Ei Bom Tudo bem Demora Vamos Aquele bicho Aí Vamos aí Essa rima até foi boa Não deu pra entender O apolo não tá à toa E ele vai responder Cê falou da mochilinha Aqui eu vou debater Até essa mochila Tem mais bagagem que você Sinceramente eu acabo com a sua vida Toda vez é essa história repetida Vou te falar Tá ligado mano Você não rimou na batida Independente da fantasia Você não te lida Aí sinceramente cê trocou Pra rimar comigo Pra parecer que eu não Pensivo ou que é bandido Sinceramente tá ligado Mas cê tá fudido O teu fiscal Isso é salário Hoje tá falido E só pega a sua visão E não se esquece Quem paga de bandido E mete o louco na internet Você E faz toda a batida Aquilo é verdadeira Não é soldado Então não pula na trincheira Cê pode vir comigo Porque eu tô nesse beat Agora Como eu vou aqui Não tá o repeat Só pra você entender Que eu já cheguei sem limite Olha a coroa salvador É o fulgão Eu vou te falar Que já deu o seu horário Falou que eu falo Bota vai pra casa Do caralho Pra mim você é um comentarista Só nos comentários Só nos comentários E também quando todos Os xingam o meu trabalho Por isso que eu faço Eu falo pra caralho Pra mim você é um trouxa Que não gosta de otário Xinga o seu trabalho Mas você é vacilão Agora eu vou causar A morte dos ilusões Vou te mostrar Não é onde que tá A contradição Pode falar do seu trabalho Mas do meu trabalho Não Não é onde você é Até falar do seu trabalho Só que é diferente Ser soltado antes de otário Até porque você Tem que esquecer essa batida Quem fala do trabalho Ainda tá ferendo sua vida Lógico que é diferente Porque eu tô no trabalho Enquanto eu trampo Você fala pra caralho A gente tem alguém de puta Você nem nada Mas uma vez Que você na frente Foi fiada Legal demais É isso mesmo meu mano Os que me invejam Hoje em dia Não vê o trabalho mudando É a mãe morar num crédito E eu que paguei Legal a sua história Mas é o que eu nem conquistei Mas é o que eu nem conquistei Mas é parte de falar Do trabalho que os outros têm Mas é parte de fazer Aquilo que eles não têm Sabe por que que eu faço A minha rima Sempre no vivo além É parte de falar Do que os outros conquistam Mas é difícil fazer o que convém É por isso que eu tô Com viver e fazer o rima Com disciplina Sempre levando tudo E jogando a verdade pra cima Sem a vontade do vídeo Cê sabe, hoje é Halloween e tem sorte Eu não sou proveiro, mas só você eu sou Porque eu trouxe sal forte Eu tô tentando de falar que você é um otário Tá ligado? Luta que eu mostro que você é um salapar Disse de falar do trofo dos outros Nessa você se fudeu Só que todo mundo aqui acompanha as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado? Vou seguindo no tempo Eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele Cê tá ligado? A ideia é rara E quando sua mãe te deu sua vida Por acaso ela jogou na sua cara Viva o meu! 3, 2, 1, viva! Minha mano jogou na minha cara Então entenda aliado Mas fala isso pra todos os filhos de mãe Que foram adotados Sabe por que essa história convém? Porque eu faço isso por dor Para os que falam do progresso Sempre falam os filhos me vendo no amor Se você tá ligado meu parceiro Que nossas ideias já se contestam Pra mim muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Aí cê tá ligado Cê já perdeu Você trombou com o seu carraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne Vou fazer churrasco Não vai fazer Cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque Cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço? Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Cê tá ligado? Cê se fudeu Nada por cê Cê já perdeu Hoje o dos outros A Vila morreu Bem pra mim